Irônico o tempo inteiro que os dois aqui, o Dorfman e o Matelara, assim fazem, é sensacional. Acho que é o texto decisivo de uma análise ideológica da Walt Disney. O segundo livro é esse aqui, não menos sensacional, A Fabricação da Informação. Aquele lá, o Paralelo Pato Dono, é da Paz e Terra. Esse aqui é das edições Loyola, a Fabricação da Informação, das edições Loyola. É interessante, dois aspectos que ele trata, ele fala da ideologia da comunicação. Vamos ver, quanto temos de tempo aqui, produção? Vamos controlar o tempo aqui. Ele vai falar em uma série de aspectos, mas eu vou destacar o que ele vai falar aqui. A ideologia da comunicação, a noção ideológica de transparência, o conceito de transparência, que é uma coisa assim, obsessiva, o reino da opinião, a crítica espetacular do espetáculo e seus limites. E uma série de coisas. O ponto alto, na minha opinião, desse livro é quando ele cita o Eugênio Ionesco, Teatro do Absurdo. É interessante. Eu lembrei desse trecho desse livro, um diálogo aqui do Eugênio Ionesco. Vocês devem conhecer esse dramaturgo do Teatro do Absurdo. Eugênio Ionesco é a cantora lírica careca. É um diálogo que, segundo essa dupla de autores, é essência de fabricação de notícias em telejornais. Então, como fazer notícias para o Jornal das Oito? Esse diálogo aqui, eu lembrei dessa parte aqui desse livro, num episódio que ocorreu em 2014, ou seja, o auge do jornalismo de guerra. Não sei se vocês vão lembrar, alguém aqui vai lembrar. Isso foi a não notícia, aquela coisa de dar pernas a uma não notícia. Por isso a referência ao Teatro do Absurdo. Foi numa prova, numa escola pública, no Distrito Federal, um professor de filosofia colocou essa questão. Segundo a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda, se bater de frente e aí as opções. É uma citação daquela música Beijinho no Ombro. Não sei se alguém lembra aqui, Beijinho no Ombro da Valesca Popozuda. Esse professor chamado Antônio Kubitschek, que vocês estão vendo aqui, usou uma estratégia didática que é rotineira entre os professores. Eu próprio já usei para discussão, até em prova, em sala de aula, desde talking heads, letras de talking heads, Madonna, Latino, até o funk dança da motinha, utilizando. Até isso, até o dança da motinha. Não, vocês devem lembrar do funk dança da motinha, a motinha é abenenada, uma coisa assim, sei lá, que eu usei em sala de aula para discutir alguma coisa, algum tema lá, que eu nem me lembro mais. Foi um escândalo. Então, aquela coisa do jornalismo de guerra, que foi colocado, olha como é que está a educação brasileira. Era aquela coisa que qualquer coisa deveria dar pernas para desgastar o governo. Olha, professor de rede pública. E cria o efeito da descontextualização, que nesse livro aqui que estamos citando aqui, é uma das grandes coisas, a fabricação da informação, que é a descontextualização. Então, esse episódio, na época, que bombou, alguém, algum aluno fotografou e jogou nas redes sociais. E aí usaram isso, olha quantas andas, a educação brasileira. Valesca Popozuda virou uma grande pensadora contemporânea. É claro que o professor foi irônico. Isso é um outro assunto para discutir. Nessa época do auge do jornalismo de guerra, ninguém conseguia entender ironias. As pessoas interpretavam tudo ao pé da letra. Isso é um outro tema. Mas, voltando aqui, vamos ver o... Eugênio Ionesco, que cita no livro esse trecho, esse diálogo, que é mais ou menos assim, o diálogo. A senhora Smith chega ao casal Martin e pergunta, vocês que viajam bastante devem ter muita coisa para contar. Aí responde, diga, querida, o que você viu hoje? O senhor Martin fala para a sua mulher. Diga, querido, o que você viu hoje? Ah, não vale a pena, não acreditarão em mim. Não duvidaremos da sua boa-fé. Você os ofenderia se o fizesse. Aí a senhora Martin, pois bem, assisti hoje a uma coisa extraordinária, inacreditável. Aí o senhor Martin, vamos, diga logo, querida. Aí o senhor Smith, ah, vamos nos divertir. Aí a senhora Smith, finalmente. Segundo os autores, esse primeiro a parte do diálogo, estamos aí no que se chama nos telejornais escalada. É preciso que o espectador tenha curiosidade para algo que foi pensado da realidade e seja uma novidade. Eles apontam. Então é o momento ali da escalada. Aí depois continua o diálogo. Muito bem. Ao ir ao mercado para comprar verduras, que estão cada vez mais caras, aí a senhora Smith, onde é que vamos parar? Aí o senhor Smith, não devemos interromper, querida. Vamos, continue falando. Aí a senhora Smith, via na rua, ao lado de um café, um senhor convenientemente vestido com cerca de 50 anos. Talvez nem isso. Que? Aí o senhor Smith interrompe. O que? Quem? Senhora Smith, o que? Quem? O que? O senhor Smith, não devemos interromper, querida. É desagradável. Aí a senhora Smith, pois bem, vocês dirão que inventei. Mas ele pôs o joelho no chão e se agachou. Oh! A senhora Smith, aí a senhora Smith, sim, agachado. Aí o senhor Smith, impossível. Sim, agachado. Aproximei-me dele para ver o que ele fazia. Ou seja, os autores aqui nessa parte, até aqui do diálogo, a fabricação da notícia é ordenada por essa organização de fragmentos, interrupções, de forma que todos esses pedaços vão convergir em direção ao desenlace, que já se tem em vista, como nos romances e tal. E aí continua, termina o diálogo. Então, o que ele fazia? Aí a senhora Martin, ele amarrava os cordões do seu sapato que tinha soltado. Os outros três, fantástico! O senhor Smith, se não fosse a senhora, não acreditaria. Por que não? Vence coisas ainda mais extraordinárias quando se anda por aí. Eu mesmo vi sentado em um metrô um senhor que lia tranquilamente seu jornal. Que original! Talvez fosse o mesmo cara. Termina assim o diálogo, que é totalmente absurdo. Quer dizer, o espetáculo sensacional é que ele simplesmente se agachou para amarrar os cordões do seu sapato. Totalmente descontextualizado. E aí é claro que eu lembrei na época desse... E vi nessa construção do escândalo da Valesca Popozuda numa prova de filosofia de um ensino público. Todos esses passos. Quer dizer, o fato do professor citar a Valesca Popozuda é como o cara amarrando tendo a coisa mais banal, habitual, banal, às vezes, por todo lado. Ele estava agachado, um senhor de 50 anos se agachou para amarrar os cadarços. Se você não dissesse isso, eu não acreditaria. Então, dando pernas a uma não notícia. Dando pernas a uma não notícia. Como se faz isso? Descontextualizando. Qual foi a descontextualização da Valesca Popozuda? De um recurso didático, que é utilizado largamente por professores. Inclusive esse humilde blogueiro que vos fala. Pegar material da cultura pop para servir como, digamos assim, um espírito de época para discutir uma questão que está ocorrendo na atualidade. Que foi um escândalo. Me lembro bem naquela época. Está vendo? Onde vai o ensino. E isso aconteceu quando? Antes da Copa do Mundo. É aquela coisa. Educação, padrão FIFA. Aí começou tudo. Aquela coisa. Olha, não temos educação padrão FIFA e a gente vai ter Copa do Mundo. Olha aí um professor dizendo que a Valesca Popozuda é uma grande pensadora contemporânea. Olha só. Aí vem aquela coisa. E outra coisa para terminar aqui é o conceito de transparência. É muito interessante que ele fala que esse conceito de transparência, que é uma obsessão dos jornalistas, os jornalistas pedem transparência em tudo. No governo, nas contas públicas. A solução do mundo é a transparência. Eles acham, aqui no texto, tem um capítulo que discute isso, que é uma construção ideológica. Primeiro que ela surgiu através do iluminismo, aquela coisa de lançar as luzes tal. E, na verdade, esse conceito de transparência veio do Jeremy Bethlehem. O panótico, vocês devem lembrar que, largamente analisado para o Michel Foucault, o caso do panótico, aquela torre central, uma prisão imaginada por ele, ele que foi contemporâneo da Revolução Francesa, o Jeremy Bethlehem, um observatório central, uma torre, em que o vigia tinha acesso à visão de todas as celas. só que não era iluminada a torre. Você não sabia se a pessoa estava lá ou não. Então, era o panótico. Então, essa ideia de transparência total era a crença de que as pessoas se transformariam, voltariam para a sociedade transformadas, sob a constante ameaça da transparência. Então, é o que está por trás. Bota a câmera para todo lugar. Estamos sendo vigiados constantemente. É a transparência total. A ideia moral de que a transparência nos tornará pessoas boas. Tudo surge dessa visão maluca do panótico do Jeremy Bethlehem. O conceito de transparência como um conceito moralmente bom que ajudará a transformar as pessoas em pessoas boas. Só que ele fala o seguinte. O problema é que, desde o episódio dos Ossários e de Missoara, não sei se alguém lembra desse episódio, Ossários e de Missoara, largamente analisado por Bodriar, na queda do ditador da Romênia, o Sosesco, não sei se vocês lembram desse episódio, desse acontecimento, que era um ditador que, para a mídia ocidental, assassino, aquela coisa que se fala do Putin também. Assassino, não sei o quê. Aí descobriu-se um Ossário na região de Timiçoara. Tipo assim, uma vala com corpos e ossos enormes. Foi chamada a mídia ocidental. Foram lá fotógrafos e cinegrafistas para filmar, está vendo? Vítimas do governo, da ditadura de Sosesco, presos políticos, assassinados e jogados nessa bala comum, que lembrava, assim, coisas do terceiro Reich, coisas do nazismo e tal. O que aconteceu? O escândalo, esse escândalo internacional, que favoreceu a queda do ditador Sosesco, largamente explorado pela mídia. Depois descobriram que, na verdade, tudo aquilo foi montado. Foram atraídos cinegrafistas e repórteres. Foi um grande simulacro, um pseudo-evento, um não-acontecimento, como diria o Baudriar. Na verdade, aquele Ossário, aquela vala, que ali a região de Timiçoara era tão pobre que os moradores não tinham grana para pagar lápide, enterro em cemitério, velório. Então, simplesmente, as pessoas eram colocadas naquela vala comum devido à extrema pobreza. Não eram criminosos, não eram presos políticos, assassinados pela ditadura e tudo mais. A questão é que, nessa cultura da transparência, os jornalistas passaram a fazer parte da própria notícia. Há um problema epistemológico que é levantado por esse livro de que, na verdade, os fatos começam a ser produzidos para os jornalistas. Então, os jornalistas, eles não são... O mundo está transparente e nós somos, por isso, neutros. Então, nós investigamos, então, deve haver transparência em tudo. Só que o problema é que os fatos começam a ser produzidos para os jornalistas. Como foi a Guerra do Golfo e, como vários outros acontecimentos que ocorrem, coreografados, criados para os jornalistas descobrirem, porque os jornalistas se acham que estão impingidos de uma missão que é testemunhar aquilo que eles veem. O que faz jornalista? Reporta aquilo que eles veem, a transparência do mundo. Então, olha, esse capítulo aqui sobre a transparência é assim, demolidor, relativiza essa questão do jornalismo e essa ideologia da transparência. porque os jornalistas estão esquecendo que eles próprios fazem parte da notícia. Eles não são observadores neutros de fatos transparentes, uma suposta transparência do mundo, que eles exigem o tempo inteiro que o mundo seja assim. Transparentes para os jornalistas. Se não há transparência, é censura, é governo autocrata e tudo mais. Só que o problema é que os fatos, desde esse episódio, foi em 1989, os ossários de Timisoara, que é um divisor, depois veio a Guerra do Golfo, e aí você tem uma guerra feita para jornalistas, a Guerra do Golfo. A guerra como um videogame, como ficou famosa, através da cobertura da CNN. a guerra do Golfo, 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 Tchau, tchau.